Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo e você está assistindo Outra Vozilla e hoje eu vou mostrar para vocês como é que foi meu voo aqui da Ilha Terceira até Lisboa pela Ryanair. Vem comigo! Então pessoal, olha, eu vim de Angra do Heroísmo, que é a principal cidade aqui da ilha, tá? E de Angra do Heroísmo até aqui no aeroporto eu paguei 20 euros. Dá mais ou menos uma meia hora de táxi. Aí você chama o táxi da Uber, não funciona por aqui, pega o táxi ou pede uma carona e vem aqui para o aeroporto da Terceira, tá? É rapidinho, gente. Olha, gente, ventava tanto que eu achei que o voo seria cancelado. Então, gente, vou aqui para o aeroporto da Ilha Terceira, voo daqui para Lisboa, mais ou menos duas horas e cinquenta minutos. Gente, tá ventando muito. É impressionante o vento aqui. E o dia tá limpando. Claro, eu fiquei aqui cinco dias com chuva, um dia agora vai fazer o quê? Sol, olha lá. Eu volto para cá em junho, não tem problema. E tá ventando, viu? O aeroporto é muito agradável, mas eu estava com fome, então atravessei a rua para tomar o meu café da manhã, o pequeno almoço, no Cockpit, que é um restaurante que fica em frente ao terminal de passageiros do aeroporto. Então, pessoal, recomendo muito aqui o Cockpit. O dono é super, super simpático. O café é bom, o sanduichinho é bom. Gastei dois euros e oitenta. Maravilhoso. Super recomendado, super, super recomendado. Então, gente, depois que eu tomei meu café, agora é a hora de eu embarcar. Passar pela segurança e embarcar. Eu havia chegado muito cedo, antes da abertura dos cafés do aeroporto. Uma hora antes do embarque, as bagagens começaram a ser despachadas. Eu fiz o despacho das minhas bagagens e fui para o andar de baixo, onde fui para a zona dos portões de embarque. O meu voo pela Ryanair sairá às oito e cinquenta e cinco da manhã, sem atrasos, e o portão designado foi o portão cinco. Eu passei pela segurança e cheguei à frente do meu portão de embarque. Vem comigo. Bom dia, senhores e senhoras. Bem-vindo ao seu voo, Ryanair FX-6067, com destino de boa. Logo, a fila se formou e, como eu tinha prioridade, Paguei esta, por isso, claro, embarquei primeiro. Então, quando a gente vai embarcar, a gente tem que olhar na passagem, se é pela parte de trás ou pela parte da frente do avião, tá? Eles falam qual a melhor parte para você. O embarque da aeronave é feito a pé e a jornada dura uns cinco minutos. Como eu disse antes, veja se o seu embarque será feito pela porta dianteira ou traseira do avião. O meu embarque foi pela porta traseira. Vem comigo. Estava ventando tanto que mal dava para gravar para vocês, ó. Bom, eu entrei na aeronave, procurei o meu assento e sentei-me junto à janela, como havia escolhido. O meu assento foi o 19A. Como voei durante a pandemia, era obrigatório o uso de máscara e também a feitura do teste de covid a cada seis dias. Como fiquei na ilha por 15 dias, eu fiz um teste de covid em Lisboa e dois durante a minha estada aqui na Ilha Terceira. Bom, eu vim à Ilha Terceira para fazer o meu cartão de cidadão português para honrar assim os meus ancestrais que estão entre os primeiros habitantes dos arquipélagos da Madeira e dos Açores. Nos Açores tem ancestrais em todas as ilhas, somando-se aí os lados materno e paterno, incluindo na Terceira as famílias Távora, Anis, Canto, Ornelas, Gonçalves da Câmara e Os Rocha, de Angra do Heroísmo e de Doze Ribeiras. Por favor, assista ao vídeo do aeroporto ou aerogare das lajes e a resenha do voo de vinda, também presente aqui no canal. Ambos os vídeos nas versões em português e inglês estão aqui no Travelzilla. Assistam. Em Portugal se diz descolagem e aterragem. No Brasil se diz decolagem e aterrissagem. Agora chegou a hora da decolagem ou descolagem, como se diz aqui em Portugal. Vamos voar? ...do envolco e visto. Passa a fita à volta da cintura e aperta à frente. Para insuflar o colete, puxe firmemente na peça vermelha. Existe um tubo para encher ou vazar o ar e uma luz para atrair a atenção. Não insufa o colete até se encontrar fora do avião. Antes da descolagem, por favor, verifique o cartão de segurança junto do seu assento, pois contém importantes informações de segurança. Para a sua segurança, recomendamos que mantenha o cinto apertado durante todo o voo. Aparelhos eletrónicos, tais como a bateria, têm algum dano, está quente, produz fumo, está perdido ou alojado na estrutura do seu assento, por favor, informe um membro da tripulação imediatamente. Aparelhos de maiores dimensões, tais como computadores portáteis, devem ser desligados e guardados na sua bagagem durante a descolagem e a aterragem. Obrigado pela sua atenção. Por favor, encoste-se, relaxe e desfrute do voo. Obrigado pela vossa atenção. Agora neste dia de avião temos oito saídas de emergência. O expedito dos primeiros salários ainda estão localizados no banheiro sobre a vossa cabeça. O expedito dos primeiros salários ainda estão localizados no banheiro sobre a vossa cabeça. Prepare-se para as imagens da ilha. Ela é mesmo lindíssima. O expedito dos primeiros salários ainda estão localizados no banheiro sobre a vossa cabeça. O expedito dos primeiros salários ainda estão localizados no banheiro sobre a vossa cabeça. Nós estamos voando em um Boeing 737-800 da Ryanair e aqui no meu assento, apesar de ser tudo muito simples, para mim está tudo confortável. Eu tenho 1,79m de altura e espaço para as pernas está ok. Tudo ok. Agora se você for muito mais alto do que eu, já não garanto conforto. Se for mais baixo, está tudo ok. Aqui você também acha uma mesinha típica dos aviões desse porte, tudo dentro dos conformes. O assento à sua frente possui impresso nele as instruções de segurança. Há também o QR Code, que pode ser lido pelo seu telefone celular ou telemóvel para você poder acessar o menu. Caso você baixe a aplicação da Ryanair, você também terá acesso a esse menu, ok? Como você pode ver, o voo não estava 100% lotado e os assentos das poltronas são de couro. Eram muito confortáveis. O voo da Ilha Terceira até Lisboa dura mais ou menos duas horas, a uma velocidade de 800 km por hora, já que a terceira fica a mais ou menos 1.566 km de Lisboa. Vamos agora ao banheiro ou casa de banho da aeronave. Para vocês verem como é, mas prestem atenção à venda de raspadinhas, enquanto eu tentava filmar a casa de banho para vocês. Foi bem engraçado, tá? Para ser uma raspadinha de apenas 2€, temos também uma saqueta que inclui 7 raspadinhas por 10€, já tem duas raspadinhas gratuitas. E hoje temos uma promoção adicional de comprar uma raspadinha. Nós oferecemos a segunda, significa que com 2€ pode comprar duas raspadinhas, ou com 10€ um total de 14 raspadinhas. Se quiser contribuir para uma associação de solidariedade, ou se apenas sente com sorte, mas virem falar connosco. Obrigada, boa sorte. O voo me custou 41€ ida e volta com uma bagagem, prioridade e ainda por escolher os assentos. Foi bem barato, hein, pessoal? Fiz um ótimo negócio. E o voo dura mais ou menos 2 horas, como eu falei para vocês. Vale lembrar que já estamos chegando à Lisboa e que esse avião tem a capacidade para 189 passageiros, a Ryanair possui 501 aviões no total, sendo 189 deles iguaizinhos a esse aqui, que é o Boeing 737-800. Agora vamos curtir um pouco a descida até Lisboa, não é mesmo? Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Como vocês puderam perceber, aqui você pode comprar perfumes, maquiagem, comida e até raspadinhas. Mas a diversão terminou, né? Hora de partir para o terminal de passageiros do aeroporto e vamos de ônibus ou autocarro. A jornada é entre 5 a 10 minutos e logo cheguei até a recolha de bagagem. Achei na tela o número da esteira de bagagem do nosso voo, mas não foi tudo tão perfeito assim. Então, gente, o avião chegou 10 minutos adiantado, 10 minutos adiantado. Então, agora eu acabei de chegar aqui da Ilha Terceira, nos Açores. Estou esperando as minhas malas, depois vou pegar o meu passaporte na loja do passaporte. Vem comigo, vamos lá. A mala estava na errada, falou que era 6 e estava na 11. Ainda foi uma pessoa lá dizer para a gente que era na 1. Tem problemas aqui, ver essas esteiras. Consegui pegar a minha bagagem finalmente e agora tenho de ir até a loja do passaporte, que fica aqui no aeroporto, pegar o meu novo passaporte português, que pedi para ser entregue ali mesmo. Vem comigo. A loja do passaporte fica bem embaixo do Burger King. Felizmente, levantei ou retirei o meu passaporte português, o que me deixou muito feliz, pois tenho o maior orgulho da minha dupla nacionalidade, já que o Brasil é onde eu nasci, mas o sangue é muito mais português do que qualquer outra coisa, apesar do apelido ou sobrenome italiano, tá? Sem comparação. Viva o Brasil e viva Portugal! Olha, gente, então, vou comer aqui um Big Whopper, eu acho que estou com uma fome desde que eu cheguei da terceira e o pessoal me mandou um menu aqui. Deixa eu dar uma olhada no menu, ver o que é que eu vou pedir, o que é que vocês acham que eu devo pedir, peraí. Chegou o menu. Será que eu peço com batata frita? Eu peço com Coca-Cola? Não sei, peraí. O que vocês acham? Tadã! Bom, pessoal, muito obrigado por ficar comigo até aqui. Não esqueça de dar o seu jóia, de deixar o seu comentário, de compartilhar esse vídeo e de se inscrever aqui no canal. Também assista os meus outros vídeos, tem vídeo dos aeroportos no Brasil, em Portugal e outras partes do mundo, resenhas de voo, resenhas de hotel, super vlogs. Tem vídeo aqui para todo tipo de gosto, tá? Vejo vocês nos próximos vídeos. Muito obrigado mais uma vez. Tchau, tchau, pessoal! E não esqueçam de visitar os Açores. É simplesmente incrível. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.